Eu lembro-me quando se constituiu a nossa polícia com o Comandante Petróleo e o Mínio Espírito Santo, a escolha da corda espada, primeiros agentes. É bom ver os princípios, mas sempre a sonhar. E o sonho para ser realidade nunca pode ser pequeno, deve ser grande. E no caso concreto da nossa polícia, é magnífico verificar este sonho que é grande, que é o da previdência, daqueles que cuidam do bem-estar do povo. Você só precisa de fazer uma coisa, votar na lista B, votar em Carmo Neto. É um sonho grande porque vai preencher algo absolutamente necessário para a melhoria da vontade e da potência dos nossos agentes para servir em povo. Faz-se muito necessária uma previdência que garanta aos nossos agentes a calma, a serenidade do seu futuro, para quando atingirem a reforma, tenha uma base de sustento para si e suas famílias. O meu amigo, colega de letras, é também homem de sonhos e de causas. Ficaria muito satisfeito e feliz desta minha certeza se concretizar, que é a dele vir a ocupar a direção da previdência da nossa polícia. Espero, Carmo Neto, comemorar contigo a vitória da tua lista B. Um abraço. Este vosso amigo, autor do nosso hino nacional, que vos diz, votem lista B, votem Carmo Neto. E aí E aí